Música Fala pessoal do Youtube, beleza? Aqui é o Marlon do canal XGamer, trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje tá muito interessante, sério. É um daqueles vídeos de curiosidades do GTA V, a série que você já conhece aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar de algo muito legal. Será que existe uma personagem dentro do GTA V que é filha do Tommy Versetti, lá do GTA Vice City? Pois é, como vocês lembram lá no GTA Vice City, o protagonista que você controlava era o Tommy Versetti. Ele era membro de uma gangue italiana, de uma mafia italiana, na verdade. E então começou essa especulação, dizendo que o GTA V tem uma personagem que é filha do Tommy Versetti, que aparece no GTA Vice City. Será que essa é verdade ou não? Pois é, a verdade é que essa personagem que eu tô falando é a Antonia Bottino. Pra quem não sabe, ela nasceu em Liberty City e se mudou pra Los Santos por volta de 2011, na história, na cronologia do GTA, sabe? No universo que a Rockstar criou pro GTA. Então tem essa especulação de que ela, a Antonia Bottino, poderia ser filha do Tommy Versetti, apesar de não ter o mesmo sobrenome que ela do GTA Vice City. Como vocês sabem, como eu disse aí, o Tommy Versetti fazia parte da gangue Gambette Family, pra quem não sabe, que era uma máfia italiana lá do GTA Vice City, e que era liderada por um cara chamado Semi Bottino. E é aí que acontece a confusão, galera. O Tommy Versetti e o Semi Bottino são sim da mesma gangue, sendo que o Semi Bottino, ele é um dos líderes, enquanto que o Tommy Versetti é só um dos capangas. Ele tá numa hierarquia bem mais baixa. Então pelo sobrenome você já deve ter percebido, né? Semi Bottino, Antonio Bottino, ele é que é o pai do Antonio Bottino. Até pelo sobrenome, né? Dá pra perceber que é. Enquanto que o Tommy Versetti é tipo, digamos que um tio dela, só que não de sangue, ou então é só um amigo ou membro da mesma gangue que o pai dela fazia parte. Então é por isso que acabam acontecendo essas confusões. Na verdade, Antonio Bottino é filha do Semi Bottino, e o Tommy Versetti é só um amigo do Semi Bottino que fazia parte da mesma gangue. Mas ainda assim é muito interessante ver a história que tá por trás de tudo isso. Mesmo o Semi Bottino sendo o chefe do Tommy Versetti, ainda assim ele não era exatamente o líder da gangue Gambette Family. Ainda existia alguém que era mais alto do que ele, que era o John Gravelli. Dentro da hierarquia da gangue, dentro da hierarquia da máfia, o John Gravelli é que era mais alto, era o líder principal. Pra quem não sabe, o John Gravelli, ele morreu em 2008, com 85 anos, durante os acontecimentos do GTA IV. Mas ele deixou seu filho, John Gravelli Jr., no comando da gangue junto com outros associados. Então toda essa confusão acontece exatamente por causa dos nomes que são muito parecidos, né? John Gravelli, Semi Bottino, Tommy Versetti. É tudo da máfia italiana, então são todos nomes italianos, são todos nomes muito parecidos. A verdade é que esse Semi Bottino, que é pai do Antonio Bottino, que aparece no GTA V, ele mesmo nunca apareceu no GTA, galera. Ele não tem o rosto dele, nunca aparece. Ele sempre foi citado ao longo da série, ao longo da franquia, mas nunca apareceu no rosto dele mesmo, não tem uma foto, não tem nada mostrando ele. Apesar dele ser citado no GTA Vice City, GTA IV e GTA V, ele nunca teve o rosto aparecendo na franquia. O que é algo realmente muito incrível, né galera? Pra quem não sabe a história dele, o Semi Bottino nasceu em Broker, que pra quem não sabe é uma paródia do Brooklyn, lá no GTA IV. Ele foi preso em 82, 83, 84 e também em 92. E a última prisão dele foi em 2011, quando o Semi Bottino foi preso e acabou delatando o esquema da gangue em que ele fazia parte nos anos 80 e 90. Isso em 2011, tá? Tentem lembrar as datas. Aí, em 2013, que é durante os acontecimentos do GTA V, pra quem sabe, né? O GTA V se passa em 2013, a filha dele, Antônia Bottino, foi sequestrada a mando do John Gravelli Jr. Porque o cara, né, o Semi Bottino, delatou eles todos, mostrou todo o esquema da gangue e tudo mais. Então é claro que o John Gravelli Jr. queria vingança, até mesmo pelo pai dele, e mandou sequestrar a Antônia Bottino e mandou que ela fosse enterrada viva em Paleto Bay. Que fica lá em Blaine County, aí em San Andres, do GTA V. E é aí que acontece a missão de evento aleatório com o Michael Franklin ou o Trevor salvando ela. O nome da missão é Buryal. É uma daquelas missões de evento aleatório que acontece no GTA V. E é essa que você tá vendo aí na tela, essa cutscene toda passando, é dessa missão. E essa mulher aí é a Antônia Bottino, que é filha do Semi Bottino, que é amigo do Tommy Versetti. Olha só a história que a Rockstar cria por seus personagens, galera. Sério, vê se isso não é muito foda. Provavelmente vocês lembram dessa missão aí, onde você tem que salvar ela. Não é perdoado, vai se levando. O que você acha que eu estou fazendo? Poxa! Olá! Poder você me ajudar? Você pode fazer essa missão aleatória Tanto com o Michael, o Franklin ou o Trevor E na verdade com o Trevor Inclusive você pode levar ela até o culto autruísta Se você quiser levar ela até lá Você tem essa opção No caso de jogar ela lá pro culto autruísta Pros caras peladões lá no topo da montanha Mas se você também quiser Você pode salvar ela Levando ela pra casa E aí o pai dela O Sam Botino Ele liga pra um dos personagens Pro Michael Franklin ou o Trevor E dá uma recompensa de 60 mil dólares Pro personagem que salvou ela É claro que se no caso você jogar ela Pro culto autruísta com o Trevor Daí você não vai receber nada Mas ainda assim galera Olha que impressionante a história Que a Rockstar consegue criar Pro universo do GTA O cara lá do GTA Vice City Que teve uma filha Que se chamava Antônia Butino Veio parar no GTA V em 2013 Tem toda uma história Uma hierarquia Que começa dos anos 80, 90, 2000 Até 2013 Que é onde acontece o GTA V E aí ela é sequestrada E tem todos os motivos Apesar de nem mostrar no GTA V Quais foram os motivos A gente acaba sabendo Por que que tá acontecendo aquilo Quem jogou os antigos GTAs Pode até acabar lembrando Desses acontecimentos Que aconteceram lá atrás E a Rockstar atrás De volta dentro da série Então cara Sério É impressionante Eu mesmo fico de boca aberta Toda vez que eu vejo Essas histórias de background Essas histórias por trás Dos personagens Que são coisas que vão se ligando Com coisas do passado De muito tempo atrás De todo o universo Que a Rockstar criou pro GTA É impressionante cara É desblo de cabeça mesmo É um negócio incrível O que a Rockstar faz Com a sua franquia Com os seus personagens Fazendo toda essa bola de neve E as coisas vão acontecendo E a cada novo GTA A história se desenrola mais E é claro que a própria Rockstar Já disse que são dois universos diferentes O universo 3D e o HD Mas como a gente vê O semi-botino Era do universo 3D Lá do GTA Vice City E depois ele é citado No universo HD da franquia Lá no GTA 4 E a filha dele é sequestrada Em 2013 No GTA 5 Os dois são do universo HD Então cara Não tem como Você dizer que Ainda assim Os dois universos não se tocam Porque eles se tocam sim Os personagens de antigos GTAs Existem atualmente O que levanta todas aquelas dúvidas Aquelas teorias Sobre outros personagens Como por exemplo O CJ Que poderia estar vivo Tem aquele easter egg Onde ele aparece lá Andando naquela missão Safari na quebrada Tem ele andando por lá Então cara Cheio de easter egg Cheio de coisas assim Eu pessoalmente Realmente acredito Que o CJ Pode mesmo estar vivo Se personagens lá do GTA Vice City Aparecem de volta Ou talvez a filha De um e de outro Aparece no GTA 5 Por que o CJ Não poderia estar vivo É claro que ele poderia estar vivo E tem mais galera Como se não fosse suficiente Como se toda essa história Já não fosse o bastante Existe mais uma coisa Que aconteceu na vida real Que foi uma mulher Chamada Karen Gravano Tá agora nós estamos Mais falando do jogo Nós estamos falando De uma mulher de verdade A Karen Gravano Ela processou a Rockstar Pedindo uma indenização De 40 milhões de dólares Dizendo que a personagem Antônia Bottino Foi feita com base Na história de vida dela No caso Sem pedir autorização Ou seja né Mais um processo Que a Rockstar carrega aí A Rockstar não fala Sobre esses assuntos jurídicos Abertamente com os jogadores Mas eles tem muitos processos Inclusive um deles É com essa mulher Essa tal Karen Gravano Que processou a Rockstar Pedindo 40 milhões de dólares Por causa dessa personagem Da Antônia Bottino Porque a história Da Karen Gravano É idêntica a essa Que aparece na história O pai dela também era mafioso Foi preso e tal Ela quase foi enterrada viva Então cara É muito fantástico Toda essa história E é interessante lembrar Que é por isso Que no começo do jogo Aparece dizendo claramente Dizendo assim Qualquer semelhança Com a vida real É mera coincidência A Rockstar deixa claro isso Toda vez que você liga O seu videogame Pra você lembrar Mas infelizmente Pessoas como a Lindsay Lohan E também com essa tal Karen Gravano Parece que não sabem Ler essas letrinhas Que aparecem ali Dizendo que qualquer semelhança Com a vida real É mera coincidência A Rockstar não tá copiando A vida dessas pessoas Pra colocar no jogo Talvez tenha um pouquinho De influência Mas qual é o problema Não tem nada a ver Uma coisa com a outra De qualquer forma galera O que vocês acham De toda essa história Uma coisa você deve concordar Que a Rockstar é realmente Muito foda Pra criar esse enredo Criar todo esse roteiro Incrível que é Das franquias GTA Do universo mesmo Que eles criam pra série É realmente fantástico Dizem nos comentários O que vocês acham Ah uma coisa que eu lembrei agora É que eu gravei aqui Uma gameplay de Agario Sério Eu tô gravando Uma gameplay de Agario Eu não sei se vocês Estão afim de ver Porque a gente fala de GTA V Que o GTA Online Aqui no canal Não sei se vocês querem Ver uma gameplay de Agario Coloca aqui embaixo Se vocês querem ver ou não Que talvez eu poste amanhã Sábado aqui no canal Já que né Eu já fiz aí vídeo Segunda a sexta No sábado Vamos fazer uma gameplay Aqui diferente de Agario Eu sei que vocês vão pedir Gameplay de GTA Online Quem sabe um dia Eu realmente faça Gameplay de GTA Online galera Mas por enquanto Vamos ver se vocês vão gostar Da gameplay de Agario Vamos fazer uns testes Mas basicamente Era esse o vídeo galera Se vocês gostaram Não esquece De deixar aquele like Aqui embaixo E adicionar o vídeo Aos favoritos Compartilha esse vídeo Com o pessoal por aí E aí é toda muito foda Então merece ser compartilhado Acompanhe as páginas Do canal por aí Baixe a extensão gratuita E inscreva-se no canal Para não perder vídeos novos Essa é pessoal Valeu por assistir E a gente se vê No próximo vídeo Falou então Até mais